Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Acusados no caso do incêndio na boate Kiss vão a júri popular. Provedor de internet tem obrigação de fornecer IP de usuário que invadiu o e-mail. Roubem estacionamento aberto e de livre acesso não gera responsabilidade para o comerciante. Você vai ver também, STJ realizou seminários sobre precedentes qualificados e ainda uma reportagem especial sobre serviços bancários. O STJ Notícias começa agora. Realizar pagamentos, transferências, fazer compras. Os chamados serviços bancários são essenciais no dia a dia de qualquer cidadão. Mas a insatisfação ou problemas com os bancos colocam as instituições financeiras no segundo lugar no ranking de reclamações do consumidor, perdendo apenas para os serviços de telefonia. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer histórias de quem teve dor de cabeça e até mesmo prejuízo pela má prestação desse tipo de serviço. E também como o STJ tem atuado nesses casos. Crédito, empréstimos, financiamentos, transações bancárias. Os bancos oferecem produtos e serviços para pessoas físicas e jurídicas. O mercado essencial, afinal de contas, todo mundo já teve, tem ou ainda vai ter que se relacionar com uma instituição bancária. A questão é que muitas vezes o consumidor coleciona reclamações. Foi transtorno mesmo. O dinheiro que eu estava ali guardando, poupando, eu paguei essa dívida que não era minha. Eu não vi, assim, o interesse deles em me ajudar. Não vi. Natália e Isabela, que elas têm em comum a insatisfação com o serviço prestado pelos bancos. Decidi passar todo o meu dinheiro que eu tinha na conta corrente para a minha conta poupança. Só que por orientação do próprio atendente do banco, foi indicado que eu passasse um valor X e junto com esse valor foi o meu cheque especial. Isabela conta que nunca havia contratado o serviço, por isso não notou que o valor transferido incluía R$ 90,00 do cheque especial. Depois de quatro meses, começaram as cobranças. Não foi uma resolução tranquila. Teve muita dificuldade. Tanto é que eu fiquei quase um ano para tentar ajudar. Eu mesma estava abrindo mão de várias coisas para falar assim, vamos resolver? Há dez meses, Natália também tenta resolver a dívida de um cartão. Eu fiz um acordo com o banco e aceitei pagar umas parcelas. E na última parcela, na sexta, ele me mandou o código de barras com valor e o valor da fatura era outro. Enfim, tentei pagar, não consegui pagar porque estava um valor de R$ 60,00 a mais. Surpresas desagradáveis, com as quais nenhum cliente quer se deparar. Mas quando o assunto são os serviços bancários, as contestações são mais comuns do que se imagina. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, os bancos são responsáveis pela segunda maior concentração de reclamações. O Banco Central tem um ranking de reclamações com mais de 80 temas. Só nos primeiros três meses de 2019, foram 11.628 reclamações. O consumidor jamais vai ter o conhecimento técnico ou vai estar em pé de igualdade com o banco para conseguir, às vezes, negociar em par de equidade. Nós temos hoje um decreto-lei sobre o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, que obriga as instituições financeiras, entre outras, a terem um canal de reclamação. Pela resolução, a gente não tem visibilidade do que acontece nesse SAC. A gente não sabe se a performance está boa ou está ruim. Então a gente pretende modernizar essa legislação para que o governo, como em outros países do mundo, tenha uma visibilidade de como é que está funcionando o SAC, se está atendendo, se está indo bem, se está indo mal. E aí a gente vai conseguir fazer uma política pública baseada realmente em dados. No Brasil, a maioria dos conflitos envolvendo serviços bancários acaba na justiça. No STJ, o tema já esteve presente em diversos julgados. E até a má qualidade dos comprovantes bancários, esse papel emitido pelas máquinas, foi motivo de ação civil pública que chegou à quarta turma. Em um julgamento inédito, os ministros condenaram o Banco Santander a fornecer gratuitamente a segunda via dos comprovantes impressos em papéis termossensíveis, que desbotaram. O relator do Recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responda pelos vícios de qualidade que tornem os serviços impróprios. No Brasil, nós temos um histórico de concentração nesse setor bancário. Então, quando a gente compara os Estados Unidos, provavelmente um estado da Federação Americana deve ter mais bancos que todo o Brasil. Então, isso já nos dá menos poder de barganha como consumidores. A falta de concorrência gera um fornecedor preguiçoso. Em outro caso que chegou no STJ, um casal teve R$ 250 mil aplicados pelo banco em um investimento sem que eles soubessem. Durante o julgamento, a instituição bancária chegou a justificar a conduta alegando boa fé contratual. Mas o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou mais uma vez o CDC, que no artigo 39, proíbe que o fornecedor faça serviços ou entregue produtos sem autorização ou solicitação do cliente. Um dos deveres que decorre do princípio da boa fé é justamente o dever de informar, claro e precisamente, tudo aquilo, todas as condições, tudo que decorre da contratação daquele serviço. Ele não pode tomar a decisão do consumidor sem sua prévia expressa anuência para realizar investimentos ou qualquer outro tipo de coisa. Além do ranking de reclamações do Bacen, o cliente encontra ferramentas como o consumidor.gov, plataforma do governo federal que media o contato entre consumidores e empresas para ajudar a solucionar conflitos. Ao todo, são 514 empresas cadastradas e mais de 1 milhão e 800 mil reclamações nos últimos quatro anos. Em 2018, foram 609 mil queixas, 22% delas relacionadas a bancos, financeiras e administradoras de cartão. Problemas com cartão de crédito, cobrança de tarifas, taxas ou valores não previstos na negociação e crédito consignado são as principais reclamações registradas. Com índice de solução de 80%, a plataforma já ajudou a evitar que 500 mil ações fossem parar nos tribunais. A gente quer, na verdade, que o judiciário seja a última tentativa, ou na verdade, mecanismo de resolução de um problema. Então a gente quer realmente estruturar os incentivos para que os bancos funcionem melhor e que os consumidores sejam mais respeitados. Falta muito respeito, muito, muito respeito. É muito complicado, é muito triste, não vejo uma pessoa que seja feliz com o banco que está. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Acusados no caso do incêndio da boate Kiss vão à júri popular. Eu volto em instantes, não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos direto para o giro de notícias conversar com os nossos repórteres e conhecer alguns destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. A gente começa com a primeira turma que manteve decisão que excluiu o Estado do Rio de Janeiro de ação sobre medidas para reduzir riscos de desabamento. A repórter Samanta Peçanha tem os detalhes, não é, Samanta? É isso mesmo, Damares. A primeira turma do STJ indeferiu o recurso especial do Ministério Público do Rio de Janeiro e manteve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que excluiu o Estado do Polo Passivo de uma ação civil pública ajuizada para obrigar entes públicos a executar medidas para reduzir o risco de desabamentos em uma área no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O TJ havia excluído o Estado da LIDE por ilegitimidade passiva, por julgar que, em relação ao Estado, a norma define sua atuação em projetos mais amplos de estruturação nacional e ainda carecendo a norma de regulamentação. O relator do recurso especial, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, observou que a legislação aplicada prevê que a responsabilidade material das condutas ali previstas é dos municípios, sendo certo que somente compete às demais unidades da federação o apoio, não podendo, portanto, criar-se uma obrigação não prevista na legislação por determinação judicial. Obrigada, Samanta. E agora nós vamos para a terceira turma falar com o repórter Jesus Mosquera. Jesus, o que você traz para a gente? Damaris, por unanimidade, o colegiado negou o provimento ao recurso especial da Mastercard, mantendo a condenação de pagamento de indenização de seguro-viagem no valor de US$ 75 mil aos beneficiários de vítima fatal de um acidente com ônibus interestadual. A família juizou a ação contra a administradora do cartão de crédito, que no caso é o banco Credicar, pleiteando a indenização do seguro-viagem. O benefício era oferecido automaticamente aos usuários que comprassem a passagem com o cartão e se envolvessem em sinistro, que resultasse em morte ou invalidez. Essa primeira ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em decorrência de ilegitimidade de parte em relação a Credicar. Então, uma nova ação foi proposta, dessa vez direcionada à Mastercard Brasil, que foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao pagamento da indenização securitária. A Mastercard alegou que a pretensão estava prescrita. O TJ afastou a prescrição por julgar que, com o ajuizamento da ação anterior e a ciência inequívoca da Mastercard, o prazo prescricional só começou a fluir na data do trânsito em julgado da sentença. Aqui no STJ, o relator do Recurso Especial, ministro Vilas Boas Cueva, lembrou que ambas as turmas que integram a segunda sessão da Corte já se manifestaram no sentido de que a citação válida produz o efeito interruptivo da prescrição. Mesmo que o processo venha a ser extinto sem resolução do mérito, pois, nesse caso, a atitude do autor revela interesse na defesa do seu afirmado direito, comportamento contrário à inércia exigida para o reconhecimento da prescrição. Obrigada, Jesus. E a sexta turma julgou um recurso sobre o caso de feminicídio no Pará. Quem conta pra gente é a Jéssica Castro. Jéssica? Damaris, os ministros indeferiram recurso em habeas corpus de um homem preso preventivamente em Santa Isabel do Pará por supostamente praticar feminicídio contra a ex-mulher, além de tentar matar um amigo dela. Segundo o Ministério Público do Pará, diante de tentativas frustradas de reatar o relacionamento, o ex-marido teria passado a ameaçar a vítima e contratado um outro homem para cometer o crime. Juntos, eles teriam alugado um carro e seguido o veículo em que estava a ex-mulher para disparar contra ela. A vítima que conduzia o carro foi atingida por diversos tiros, assim como o outro passageiro que sobreviveu. Após o Tribunal de Justiça do Pará negar o habeas corpus do denunciado, a defesa pediu ao STJ a revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo da vara criminal de Santa Isabel do Pará, alegando que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ter a intenção de colaborar com a Justiça para o esclarecimento dos fatos. O relator do caso, o ministro Sebastião Reis Jr., manteve a prisão. Para ele, a medida está devidamente justificada, diante da gravidade da conduta, pelo fato do denunciado ser o suposto mentor intelectual do crime e de ter tentado fugir, tendo sido preso depois de três meses da decretação da prisão preventiva. Muito obrigada, Jéssica. E semana que vem eu espero vocês em mais um giro de notícias. Obrigada. Bom, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que provedor de internet tem obrigação de fornecer IP de usuário que invadiu o e-mail. O endereço de protocolo da internet, conhecido como IP, é uma identificação única para cada dispositivo conectado a uma rede, como computador, impressora e smartphone. Podemos imaginá-lo como um documento pessoal, tipo CPF ou RG. Na entrada das casas das pessoas, a empresa que presta o serviço de acesso à internet, o ISP, coloca um modem, codificador, decodificador, que é também um roteador. Esse roteador ganha um número em P provido pela empresa que faz o serviço. Esse roteador também faz um segundo trabalho. Internamente, ele tem um endereço IP privado para cada computador que está na rede interna. Apesar do IP não identificar o usuário, o STJ entende que é de responsabilidade de provedores de acesso à internet manterem dados cadastrais dos usuários, mesmo antes do marco civil da internet de 2014. Essa foi uma decisão tomada pelos ministros da terceira turma da corte ao indeferir em recurso especial de um provedor que foi condenado a fornecer informações sobre um usuário que, em 2009, invadiu o e-mail de uma pessoa, redigiu mensagens com ameaças e ofensas e enviou para outras pessoas. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a empresa telefônica fornecesse as informações do invasor sob pena de multa diária de R$ 1 mil. No recurso especial ao STJ, a empresa alegou que passou a armazenar os dados 23 dias após o e-mail ter sido invadido. Afirmou também que, no período da suposta invasão, o IP tinha atribuição dinâmica, ou seja, um único número de registro era utilizado por vários usuários. A relatora-ministra Nancy Andrigue apontou que o STJ tem o entendimento de que as prestadoras de serviços de internet devem guardar o registro das atividades durante o prazo prescricional de eventual ação de reparação civil, conforme previsto no Código Civil de 2002. E para a magistrada, os dados armazenados pelos provedores devem ser suficientes para a identificação do usuário, em relação ao argumento de que o IP dinâmico impediria a identificação, a ministra Nancy Andrigue disse que o número do IP foi projetado para ser único, de modo que, em cada acesso, ele corresponda a um único dispositivo conectado à rede. Por unanimidade, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os acusados, no caso do incêndio na boate Kiss, vão à júri popular. A tragédia deixou 242 mortos e 636 feridos. Paulo Carvalho carrega a foto do filho no peito. Rafael Carvalho, de 32 anos. Um rapaz que adorava viajar e fazer amigos. Foi justamente por conhecer tantos amigos que ele visitando Santa Maria, os amigos que ele conheceu fora do Brasil. E aí, infelizmente, um amigo dele também morreu, que ele foi visitar, e duas amigas conseguiram sobreviver. Que salvaram, salvos, por eles. Por eles, ajudaram muito para que elas não protegeram naquele tumulto todo. Rafael é uma das 242 vítimas do incêndio na boate Kiss, assim como Andriele Rigg. Ela foi com as amigas à Casa Noturna, na noite de 27 de janeiro de 2013, para comemorar o aniversário de 22 anos. Flávio Silva, pai da jovem, se tornou presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Ele diz que, para as famílias, o tempo parou depois da tragédia. E aquele dia nunca mais saiu das nossas vidas. Porque eu tenho dito, os anos passaram, mas o relógio biológico de pais que perderam as filhas naquela tragédia ficou estacionado no 27 de janeiro de 2013. Em recurso ao Superior Tribunal de Justiça, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia, juntamente com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, pediram para que os responsáveis pelo incêndio na boate Kiss fossem julgados por um júri popular e condenados por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e emprego de meio cruel. As qualificadoras foram afastadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. De acordo com a decisão da Justiça Gaúcha, os crimes foram culposos e, portanto, deveriam ser analisados por um juiz singular. No julgamento do recurso especial no STJ, o Ministério Público gaúcho pontuou que, como não foram observados os elementos de segurança necessários para a casa funcionar. Todas as decisões que eles tiveram, em que se pautasse a segurança ou o lucro, eles sempre decidiram pelo lucro, para botar espuma, para botar na porta, para não ter extintor de incêndio, sempre as decisões que se tinha entre segurança e lucro, lucro. Então nós entendemos que a busca indevida, exagerada pelo lucro, caracterizaria a ganância que isso daria à qualificadora. O Ministério Público Federal completou que, por se tratar de um crime doloso contra a vida, é de responsabilidade do júri popular julgar a questão. O órgão consonalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente, aqui suscitados, é o tribunal do júri. Vedada essa corte, o Supremo Tribunal Federal, a avocar tal competência. Após as sustentações orais, o relator do caso, o ministro Rogério Schietti Cruz, leu o voto e deu parcial provimento ao recurso. O magistrado reconheceu os indícios de dolo eventual e determinou que o processo seja julgado pelo tribunal do júri. Se, pela análise não aprofundada da prova acolhida, se considerarem suficientes os indícios de cometimento de um crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo órgão natural e constitucionalmente competente, o tribunal do júri. Por unanimidade, os ministros da sexta turma acompanharam o voto do relator. Com isso, as qualificadoras de motivo torpe e emprego de meio cruel foram afastadas e o processo será julgado pelo tribunal do júri. Depois do intervalo, o Superior Tribunal de Justiça realiza encontro nacional sobre precedentes qualificados. Eu volto em instantes, não saia daí. O STJ Notícias está de volta. Roubo em estacionamento aberto e de livre acesso não gera responsabilidade para o comerciante. O entendimento da segunda sessão pacifica o tema no tribunal. Se um veículo é roubado em estacionamento privado, mantido por estabelecimento comercial, mas que não tem controle de acesso e trata-se apenas de mera comodidade para o cliente, o comerciante não pode ser responsabilizado pelo prejuízo. No caso analisado, o cliente de uma lanchonete foi vítima de um assalto à mão armada. Teve a moto e pertences pessoais roubados. Como o crime ocorreu no estacionamento disponibilizado pelo estabelecimento, ele ajuizou uma ação de reparação de danos para receber indenização. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do consumidor. E o caso chegou ao STJ como recurso especial na terceira turma. O colegiado afastou a responsabilidade da lanchonete e o cliente entrou com embargos de divergência, alegando que a quarta turma já havia reconhecido a responsabilidade civil da mesma empresa em situação semelhante. A segunda sessão do STJ, que reúne a terceira e a quarta turma, também manteve o afastamento da responsabilidade do estabelecimento comercial. A relatora, a ministra Isabel Galotti, reconheceu a existência de decisões em sentido inverso nas turmas de direito privado do Tribunal, em particular nas situações envolvendo grandes shopping centers e hipermercados. Mas para a ministra Isabel Galotti, tal entendimento não pode ser estendido às hipóteses em que o estacionamento representa mera comodidade e é em área aberta, gratuita e sem controle de acesso, como no caso analisado. Quando é oferecido ao consumidor, ao usuário, um estacionamento gratuito de hipermercados, de shoppings, no sentido que isso seja oferecido como uma forma de conforto para que esse consumidor tenha uma melhor acessibilidade ao próprio estabelecimento comercial. Neste caso, então, esse estabelecimento será responsabilizado por esses atos fortuitos. Ou seja, é diferente, então, do pequeno comerciante. Diferente do pequeno comerciante no caso de um estacionamento aberto, como foi o objeto dessa ação no STJ. O Superior Tribunal de Justiça realizou o Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. participaram do evento desembargadores, representantes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Mais de 94% das ações em tramitação no judiciário estão em primeiro grau. Em todos os tribunais de justiça do país, cerca de 80 milhões de processos aguardam julgamento, segundo dados do CNJ. Por causa da grande demanda, o CPC de 2015 trouxe uma mudança importante para desafogar o judiciário. É o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o IRDR, que visa a uniformização de decisões em tribunais de primeiro e segundo graus. Quando houver processos semelhantes, o tribunal pode admitir um IRDR. E desse modo, os casos serão uniformizados e julgados sob uma mesma tese. O objetivo desse evento, reunindo os 27 tribunais estaduais, incluído o Distrito Federal e os cinco tribunais regionais federais, é exatamente permitir uma discussão a respeito do IRDR, como é que ele está sendo analisado pelos tribunais de segundo grau e tentar compartilhar experiências e também uniformizar os procedimentos. Trata-se de uma ferramenta extremamente valiosa para o enfrentamento da litigiosidade de massa que tem assolado o judiciário brasileiro no momento presente. A importância do IRDR no andamento dos processos judiciais e a gestão de precedentes foram temas do Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça durante dois dias. O evento reuniu desembargadores e servidores de tribunais de justiça dos estados e dos tribunais regionais federais. Esse é o objetivo principal, o objetivo que diz com a segurança jurídica, com a previsibilidade dos julgamentos e, em última razão, o tratamento igualitário entre as partes diante de pretensões idênticas. O ministro Rogério Schietti Cruz lembrou que a tecnologia tem facilitado o acesso à justiça. É preciso que o Poder Judiciário se aparelhe melhor e use as ferramentas que o sistema oferece, como é o caso dos recursos repetitivos, o IRDR e a racionalização dos seus, a gestão dos próprios processos pelos tribunais, para que possamos responder a essa crescente demanda de uma maneira minimamente qualitativa. Da mesma forma que a tecnologia tem facilitado o acesso à justiça, ela também tem ajudado na solução dos casos. Durante o evento, ministros do STJ destacaram que a inteligência artificial é uma grande aliada na identificação mais rápida de demandas de massa. O presidente João Otário de Noronha está investindo fortemente na inteligência artificial, que nós precisamos muito disso para poder encontrar efetivamente os representativos de controvérsia e levar, então, esses casos a julgamento para ter uma maior fluidez no Judiciário. Estão abertas as inscrições para o primeiro ENAE, Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão, que será realizado em setembro, na sede do STJ em Brasília. Os interessados em participar devem enviar as propostas de trabalhos de práticas de acessibilidade até o dia 28 de junho. O formulário para inscrições e demais informações estão disponíveis no site do STJ. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Na próxima semana eu volto com novas decisões e informações do Tribunal da Cidadania. Mas você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e também na página do STJ na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri